Foi preso em Itaúbim, no Vale do Jequitonha, um rapaz de 20 anos investigado por um triplo homicídio registrado na cidade cearense de Horizonte. A ação criminosa aconteceu em fevereiro deste ano. Duas das três vítimas que tinham 23 e 25 anos eram irmãs. O repórter Miguel Brás está de volta com esse caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. Este homem de 20 anos foi preso durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. E ainda, o aparelho celular dele e um veículo de luxo que ele dirigia foram apreendidos pela polícia. De acordo com as autoridades, contra ele já havia sido expedido um mandado de prisão pela Justiça do Ceará. A prisão foi resultado de um trabalho conjunto entre as polícias civis de Pedra Azul, Itaúbim e também do estado do Ceará. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção de Pessoas Desaparecidas, o homem é investigado por matar três pessoas. Duas delas, como foi dito, seriam irmãs e estavam juradas de morte por disputa por tráfico de drogas. Já a terceira vítima, de 26 anos, segundo as investigações, não tinha nenhum envolvimento com crime de drogas. O rapaz está recolhido no presídio de Itaúbim e já foi solicitada uma ordem para que ele seja transferido para Ceará. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro deste ano, durante uma festa de carnaval na cidade de Horizonte, cerca de 2 mil quilômetros de Governador Valadares. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.